A CIDADE NO BRASIL Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. Às vezes os outros perguntavam-me se eu era filho do padre Dinis. Eu não sabia responder-lhes. Todos tinham apelidos. Eu era só João. Lamento, cavalheiros, mas o senhor Conde não está em condições de receber visitas. Não se trata de uma visita, meu caro senhor. Trata-se de uma diligência judiciária. Tarde demais, Ângela. O meu pertenço-lhe já. É seu desde que a fiz. Não diga isso. Não faça isso. Não pode. Não posso. Não posso. O misterioso correspondente que assinava Alberto de Magalhães tornara-se na personagem mais enigmática de Lisboa. Você quer dizer que eu também tenho um pedaço? Sim, madame. Quanto? Deixe-me por piedade. A esperança da morte é o paraíso dos infelizes. Não pode. Não pode. Não pode. Tu me trouves par? Há onze anos que espero o feliz momento em que poderei salvar o meu rancor no sangro do Marquês de Pombal. Ah, merda! Ah, merda!